DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Vai lá gatinha vai lá gatão que nasceu Barra bichê vai P noirciarDB Ela sobe pro chicrau, ela sobe pro chicrau Vai lá, gato, faz legatão, essa é o novo hit, essa é o sensação Te tô remontando Februar vixei Bala, balança, vai Bailadinha, baila a ataão Stylo vou vir, título nósываемão Tuto remontando Februar vixei Preparatrapado Estrução pra��라 Terra sobe, puxe em grau Terra sobe, puxe em grau Terra sobe, puxe em grau Bora só, bora sol Bora já, bora já Desce, desce, vai, vai Desce, desce, puxou o crel Desce, sobe, puxou o crel Desce, sobe, puxou o crel Desce, sobe, puxou o crel É só vem pro xingréu, gá, xingré, xingré Eita, põe rochado Todo mundo caindo na água Pera do piseiro, menino Ao vivo em chapadinha, vai Valeu, valeu, valeu Sucesso, porró, menino Bora botar pra descer Um, dois, três Pera do piseiro Pera do piseiro Só rolou um beijo uma vez E já botou um moral Escuta aqui meu amor Pare com isso de uma vez Que eu não vou mudar Você já me manjou Esse rio é minha estrada A granoa é meu carro Eu sou melhor com medo de jaraqui Eu sou melhor encantado Eu sou melhor encantado Menino do piseiro, você tá aqui E aí Cabocinho é assim O panzerninho, o panzerninho é Que a boquinha é assim, o panzeri no panzeri é Que a boquinha é assim, o panzeri no panzeri é Que a boquinha é assim, o panzeri no panzeri Guarda lá, show Só rolou um beijo uma vez e já contou moral Escuta aqui meu amor, faz com isso de uma vez que eu não vou mudar Você já me manjou O que tem rico é minha chara, a nua é meu barco Eu só tô com medo de jaraquinho, é rio, sai rio O que tem rico é minha chara, a nua é meu barco Eu só tô com medo de jaraquinho, é rio, sai rio Que a boquinha é assim, o panzeri no panzeri é Que a boquinha é assim, o panzeri no panzeri é Que a boquinha é assim, o panzeri no panzeri é Vai, vai, vai Vai, vai Fera do Piseiro, Fera do Piseiro Bora, 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 bora Ô, sucesso, doidinho César, bora, 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 bora Eu fui convidado ontem pro forró no interior Chegando logo cedo a mulher na chave Fui convidado ontem pro forró no interior Chegando logo cedo a mulher na chave Eu disse, ei, chegou, o velho bom de forró Ei, chegou, agora gude Eu disse, ei, chegou, o velho bom de forró Ei, chegou, agora gude Vai, Robson Mix Virão de doce de Fabiano da divulgação Oi Fera do Piseiro, Fera do Piseiro, menino Eu fui convidado ontem pro forró no interior Chegando logo cedo a mulher na chave Fui convidado ontem pro forró no interior Chegando logo cedo a mulher Eu disse, ei, chegou, o velho bom de forró Ei, chegou, agora gude Eu disse, ei, chegou, o velho Ei, chegou, agora gude Eu disse, ei, chegou, o velho bom de forró Ei, chegou, agora gude Eu disse vem, chegou, vem bom de porró, ei, chegou, agora goleou Vai descendo, descendo devagar, e vai descendo, vai descendo devagar E vai descendo, descendo devagar, vem devagarinho com o golfe, ei, chegou, vai, vai, vai Eu disse desce, desce, desce devagar, desce, desce devagar, desce, desce devagar Bem devagarinho com o golfe, ei, chegou, vai, 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 vai descendo, vai descendo devagar Tu vai descendo, descendo devagar Vem devagarinho pro gol, não enrola Tu vai descendo, descendo devagar Tu vai descendo, descendo devagar Tu vai descendo, descendo devagar Vem devagarinho pro gol, não enrola E as novinhas vão fazer As vampas vão fazer E as cortinhas vão fazer E vai mexendo assim Desce, desce, desce devagar Desce, desce, desce devagar Desce, desce, desce devagar Vem devagarinho pro gol, não enrola Desce, desce, desce devagar Desce, desce, desce devagar Vem barulho, o lobo vai rolar Desce, desce, vai, vai! Desce, 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 vem pra lá e eu vou novo não enrolar. Fera do Piseiro, menino! Bora com o Fera do Piseiro, menino! Ao vivo! Roda pra descer! Bora, paredão, vem, desce! Joga, joga, joga! Olha o balanço! Olha o balanço! Ei, para de se intrigar, para de se machucar. Tá perdendo o cabelo! Ei, vá de mim, Jair! Tá com saudade de mim! Saudade do meu peio! Esse é teu amor, tá brincando feio Larga logo esse sujeito E vem colar aqui no seu peito Esse é teu amor, tá brincando feio Caraca logo esse sujeito E vem colar aqui no seu peito A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Ou tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Bora com o Smith! Fera do Piseiro, menino! Bora ver, parceiro, salto e chapadinho! Bora, Marcos Mecânico! ... Bora, bora, bora! Esse é teu amor, tá brincando feio Marca logo esse sujeito E vem colar aqui no seu negro Esse teu namoro tá ficando feio Marca logo esse sujeito Vem colar aqui no seu negro A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Ou tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que te se enganar? Ô, bota no swing, mata roxado, meu maré Ô, pancada, menino Esse é o fera do piseira ao vivo, hein, Chapadinha? Ô, vem Olha o sucesso Vera do piseira, menino Agora o vaqueirão Gerson Carcoso estourado Toda vaqueira amadou meu maranhão Vera do piseira, mais Bora, meu parceiro, M10 Oi, também sou o raqueiro, porra Não quer saber quem eu vou Toda minha história Passada e glória Estrela perdida Não quer saber quem eu vou Olhem na estante Meus troféus brilhantes Refletem a vida Fui o medo no olhar de alguém Mas sua inspiração também Pra quem quis ser um bom vaqueiro Fui uma linda história bem contada Campeão de baqueirada Mas nem sempre fui o primeiro Fui um amor que não quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo Eu que tinha um coração de aço Me perdi logo nos teus braços E um coração vagabundo Só cair carretinha, rei 10 Teus braços, santo, maranhão Oh, escolheu o corrom Quer saber quem eu sou Olhem na parede O recado dela O recado dela Todo impurirá Porque quer saber quem eu sou Veio aqui do lado Pendurei minha cela E o jibão rasgado Sou apenas a outra metade Da história de verdade E ninguém nunca contou Sou o parte triste de um roteiro O fracasso de um vaqueiro E perdeu seu grande amor Sou o final, sou despedida De alguém que perdeu a vida Por amor sem ser amado Hoje só restou a lamentação E eu perdi pra solidão O prazer de corregar Quer saber quem eu sou Toda a minha história Passado de glória Estrela perdi Quer saber quem eu sou Olhem na estante Meus troféus brilhantes Refletem minha vida Quer saber quem eu sou Toda a minha história Passado de glória Estrela perdida Quer saber quem eu sou Olhem na estante Meus troféus brilhantes Refletem minha vida Oh, raqueiro velho Pena tu pisou doidinho Carretinha em 10 Bora pra ele, dono do céu Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto